Hoje eu quero a rosa mais linda que houvera e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um banco voltando, quero ternura de mãos te encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ah, eu quero amor, o amor mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um banco voltando, quero ternura de mãos te encontrando para enfeitar para a noite do meu bem. Ah, como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei de olhar toda a pureza que eu já nem sei se terei de olhar toda a noite do meu bem. Eu quero te dar... Eu quero te dar... ... Eu quero te dar... Obrigado.